Olá a todos, bom dia, bem-vindos a mais um tutorial do site hidro.pt Neste quarto e último tutorial vamos endreçar uma dúvida que surgiu É uma dúvida simples, mas tem sido recorrente Que é como converter pontos de curva, de transição suave, em pontos de quebra ou vértices absolutos Ora bem, eu deste lado tenho já um desenho como se fosse um O clássico preparado Em que todos os pontos estão desenhados em transição suave Se nós pegarmos em qualquer handle, eles mexem-se de forma simétrica O que em alguns casos pode ser um bocadinho irritante Nós podemos querer desequilibrar ou acelerar as curvas E isto faz-se de uma maneira muito simples Tendo o ponto pretendido selecionado, basta nos desligar a opção de ligar pontos de controlo Ora bem, desligando eu consigo não só estender um braço, um handle de um ponto de curva Mas como, por exemplo, fazer uma edição Vou fazer aqui uma versão da Prociono Um bocadinho mais foleira, como é óbvio Reparem que eu vou alternar entre ligar pontos de controlo e desligar Para controlar a inclinação E agora, desliga E vou fazer uma pequena curva Desculpem, vou fazer uma pequena quebra Vou puxar o ponto Um bocadinho mais Vou fazer de uma forma mais diamantada Ok E basicamente esta é a forma como se converte pontos de curva em pontos de quebra Se nós quiséssemos transformar estes pontos em vértices puros Nada mais simples Editamos o vetor E selecionamos o ponto E passamos a reta Ele pega no... Neste caso foi um bocado estúpido Pegamos no ponto E vou só desenhar aqui um ponto intermédio Desculpem Acrescentar um nó E neste nó Reparem, vou pegar no nó inteiro Estou com os dois segmentos de reta ligados E vou passá-lo A reta Ok Portanto, com o segmento de reta ativo Transformo em reta Isto agora passa a ser um ponto De um vértice puro Ao passo que se ele tivesse ligado com curva por algum motivo Estou a ativar para os dois E eu por mais que recolhesse os BCPs Ele obrigava-me sempre a mexer Ao mexer o ponto Ele obrigava-me sempre a mexer o BCP O handle da curva E não o... O... E não o ponto E pergunto a vocês E se eu quisesse voltar a ativar A edição simétrica? Nada mais simples Ativa a edição simétrica e no próximo clique Desculpem Ativa a edição simétrica e no próximo clique Ele manipula as duas curvas ao mesmo tempo Ok? Isto foi só parvo Porque entretanto estraguei a forma E aqui fica resumido como Transformar pontos de curva Em pontos de vértice Ou em pontos de... Ou em pontos de aresta Sem handles BCP Espero que tenham gostado Se tiverem dúvidas mais uma vez Deixem-nos no fórum Ou mandem-me uma mensagem direta Até lá Bons desenhos A edição simétrica e no fim